Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas E minha mãe canta isso inteiro Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas